Deixa o galo cantar! Hoje nós viemos até o município de Petrolina de Goiás para mostrar essa criação, para mostrar para você de casa o galo. Está na hora do galo cantar! Vamos lá? Vem comigo aqui, Cisna. Olha só o tamanho desses bichos. Eles ficam doidos, hein? Fica, fica... Espera aí, calma aí, meu amigão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí, ó! Canta, galinho, canta! Canta! Galo começa cedo, galo acorda cedo. E aqui, neste criatório, são muitos animais. Tem galo, tem galinha, tem uma ave que você vai conhecer de 1,22m de comprimento. Ó, vou liberar esse amigão aqui. Mas aqui, gente, tem mais de 4.000 animais, 4.000 aves. E você vai conhecer comigo a partir de agora. O Antônio é sócio aqui do criatório e a gente vai lançar um desafio agora. O Antônio me propôs correr atrás do galo, tentar pegar o galo. Coloca um reloginho aí na tela, um cronômetro. Vamos ver quanto tempo eu demoro pra pegar esse bichinho aqui. Pode soltar a ferra, Antônio. Vamos lá! E aí? Deu quanto tempo aí? Foi bacana. Foi bom. Menos de um minuto, Antônio. Foi menos de um minuto e, como eu prometi, agora é seu. Agora você vai levar. Esse é meu? Vou levar! Será que dá pra colocar ele no estúdio? Rapaz, dá sim. Você coloca ele lá pra te despertar todo dia de manhã. Vai despertar o povo todo que assiste o Direto da Redação. Chega a quantos metros um galo desse? O maior que nós temos no Brasil hoje é 1,28m, tá? Aqui no nosso criatório hoje é aquele franguinho novo de 1,22m que nós temos aí. Esse aqui tem 1,15m, tá? Mas o grande trabalho no Indigante é feita a seleção genética. São os avós, os pais deles, o controle genealógico que tem. Tem um maior do que esse aqui ainda? É, tem um bitelão ali, ó. Tem um lá que custa o valor de um carro popular. Como assim? Quanto custa um galo? Esse lá nós pagamos nele 30 mil, mas nós já tivemos uma oferta maior e não vamos vender.